Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Olá querido ouvinte, aqui é o Padre Alessandro Campos e hoje eu quero dar uma bênção muito especial para os enfermos. É, você que está enfermo, que está enferma, doente, doente do corpo, doente da alma, deixa o Padre Alessandro rezar por você agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que na tua vida terrena revelaste sempre um afeto de infinita compaixão pelos doentes. Pousa o teu olhar sobre nós, que através do sofrimento testemunhamos a fé no teu amor. Senhor, aceita a oferta dos nossos males e das nossas penas, e por meio deles faz resplandecer a luz da fé no coração de quantos a abandonaram. E dá outra vez a força da tua graça àqueles que a perderam, Senhor. Eu te rogo, Jesus, que unas as dores da tua paixão às dores da nossa doença, a fim de que todos os homens possam experimentar a bondade do Pai e viver na tua paz. Também te pedimos, Senhor, pelo poder do teu nome e do teu sangue, desça sobre a vida deste teu filho e desta tua filha, a bênção de Deus Todo-Poderoso, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.